Chegou, chegou mercadoria, vamos abrir pra ver o que é que tem dentro Deixa eu dar uma ampliada aqui, esperar um pouquinho Tá aí galera, já tô por aqui com álcool, deixa eu borrifar logo por aqui Álcool, álcool, álcool 70 Agora vamos para aquela velha amiga tesoura de cabelo Que eu não corto o cabelo com ela É só pra abrir pacotes Vamos lá, vamos pela lateral aqui Vou pela outra lateral O que será que tem aqui Eu nem olhei galera, tá chegando um monte de coisa essa semana aí Que eu comprei mercadorias Pra os elétricos E aqui eu também não sei nem se é pro elétrico aqui, viu Vamos ver, eu não olhei ainda não Vamos ver aqui, vamos ver Tá meio dificultoso Bora meu filho Abre Abre, 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 abre Aí agora, vamos ver Oxê, veio fechitos Veio pipoca galera Eu pensei que vinha alguma coisa de peça De peça Deixa eu ver aqui Olha Agora sim Olha Aqui galera É a parte de freio traseiro da Bike Track Que eu comprei, olha Chegou muito rápido, bicho É o freio Eu acho que eu comprei ontem isso aqui, velho Já chegou Aqui é o freio a lona Comprei o freio a lona Pra ficar mais simples de colocar no lugar, velho Porque o freio a disco tava muito complicado Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem não Foi só ele mesmo que eu comprei Aí de repente vem dinheiro aqui, né Vamos ver Comprei ontem galera Já chegou hoje Olha que massa Eu acho que tava no depósito, né Do Mercado Livre Pronto Feito Hoje eu vou colocar o freio na joinha Já tá com a bateria pronta Já vai sair o vídeo da bateria também, viu galera A bateria já tá pronta Mais tarde eu vou lançar o vídeo aí da bateria Primeiro eu vou lançar esse Beleza